A Câmara Legislativa quer contratar policiais civis militares, penais e bombeiros aposentados. Esse aí é um ato administrativo publicado hoje, que traz regras justamente para a admissão dos profissionais inativos da segurança pública aqui do Distrito Federal. Assunto para a repórter Mara Mendes, que já está aqui na tela e conta todos os detalhes para a gente. Mara, boa noite. Oi, Alessandro, boa noite. Eu conversei agora há pouco com o presidente da Câmara Legislativa, o deputado Wellington Luiz, que diz o seguinte, que nesse momento essa portaria é apenas de divulgação de regras, porque a mesa diretora ainda vai bater o martelo para ver se é viável em relação à questão do orçamento da casa. Mas, Alessandro, qual é a justificativa da Câmara Legislativa? Já no início dessa legislatura, muitos deputados distritais têm sofrido ameaças e alguns já foram até agredidos, principalmente quando vão fazer visitas em locais onde há invasão, como a Colônia Agrícola Samambaia. Inclusive, um dos deputados chegou a ser agredido em visita na Colônia Agrícola Samambaia. E a questão é o seguinte, é que este ano o Supremo Tribunal Federal disse que os policiais do Legislativo, da Câmara Legislativa, não podem andar armados. Então, os distritais estão andando sem segurança armada. Então, a alegação é que chamando, contratando esses policiais já aposentados, como policiais e bombeiros, vai ser possível resguardar aí a segurança. Mas, como eu disse, isso ainda vai ser batido o martelo pela mesa diretora, porque tem que ser avaliada a questão do orçamento da casa, Alessandro.